As imagens contidas nesta matéria pertencem a leartbr.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre a Opala 4.4, a versão Comodoro 6 cilindros de 1976 com um nervoso upgrade de motor. O exemplar recebeu no processo de restauração o motor 4.4 forjado. Sistema de alimentação Futec FT500 Lite, 6 borboletas com bobinas individuais Câmbio Clark 260F, diferencial Dana 44 Freios a discos nas 4 rodas, amortecedores Bilstein e escape em aço inox Além das rodas Weld Hassin, aro 17 polegadas com pneus Michelin O modelo era a versão top de linha de 1976 Equipado de fábrica originalmente com motor 6 cilindros de plaqueta Era o top de linha no catálogo de carros da montadora Chevrolet Um produto apenas ao alcance da classe alta brasileira durante a década de 1970 Entre os carros clássicos que foram produzidos em solo brasileiro A família Opala em todas as suas versões, configurações e ano Extrae entre os mais valorizados Com preço que pode variar entre 100 mil e 250 mil reais Mas o modelo foi fatiado em diferentes nichos O primeiro e mais caro são os colecionáveis ou colecionadores Que buscam exemplares mais próximos possível da originalidade Produzidos entre os anos de 1968 e 1974 Já modelos fabricados entre os anos de 1975 e 1984 É o segundo nicho mais caro ao lado das últimas unidades produzidas Entre 1991 e 1992 Os modelos da chamada geração maestro Entre 1985 e 1987 Também tem um público bastante específico Principalmente os amantes da versão diplomata Com faróis e luzes de longo alcance embutidos no mesmo conjunto Já as configurações da família Opala entre os anos de 1988 e 1990 Acabam tendo valores no mercado de carros clássicos No mesmo patamar da família maestro Mas existem outros nichos de apaixonados pelo gigante de luxo da Chevrolet Modelos como o Opala 4.4, 6 cilindros da nossa matéria Que mantém um visual de fábrica Mas com um significativo upgrade de motor Este segmento tem um preço mais salgado em virtude Das despesas de upgrade de motor e câmbio E ficam na casa dos 200 mil reais Ainda existe um último grupo de colecionadores Os de Opalas modificados Para competição e arrancadas Neste caso fica muito difícil avaliar o valor de uma unidade Tudo depende da adaptação feita no veículo Existem kits de suspensão, motor e câmbio Para arrancadas ou competição Que podem passar dos 100 mil reais Sem contar o valor do carro E dos serviços para montar todo o sistema A ficha técnica do Opala 4.4 Na nossa matéria Os números aproximados com o upgrade de motor é o seguinte É o motor 4.4 como já citado Forjado de 6 cilindros A gasolina com 200 cavalos de potência Torque máximo de 38,5 quilograma força Velocidade final real de 232 quilômetros por hora Aceleração de 0 a 100 em 7,5 segundos Quanto ao consumo faz uma média de 5 quilômetros por litro na cidade E na estrada 7 quilômetros por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço